Para vocês, que toda eleição que eu disputo, eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno. Mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhassem, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso, para nós, é apenas uma prorrogação. Eu, então, eu quero primeiro agradecer, mais uma vez, ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor. Não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria, retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consigam fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior, vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa e que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Portanto, para, quem sabe, para a desgraça de alguns, eu tenho mais de 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer começo, adoro subir em caminhão, adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, para saber se ele vai continuar contando mentiras, ou se vai, pelo menos, uma vez na vida falar a verdade com o povo brasileiro. Eu acho que é uma chance que o povo brasileiro me dá. É uma segunda chance. Ah, Lula, aquele debate não valeu muito, porque aquele debate, sabe, tinha gente estranha. Vamos deixar o segundo turno para você poder debater só com ele, para a gente poder medir, fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos, do nosso período de governo, da qualidade de vida do povo, da alegria do povo com o que o povo vive hoje. Eu, então, eu quero dizer para vocês que começa amanhã fazer a campanha. Eu tinha pensado, se eu ganhasse no primeiro turno, eu ia tirar uns três dias e fazer uma pequena lua de mel. Mas, é o seguinte, vai esperar para o dia 30 de outubro. Como eu faço aniversário dia 27 de outubro, quem sabe eu ganhe de presente a grande vitória que eu precisava, como foi em 1900, em 2002. Em 2002, as eleições se deram exatamente no dia 27 de outubro. Então, é o seguinte, a partir da manhã tem campanha. Que me desculpe, jornalistas, vocês vão ter que trabalhar um pouco mais. Que me desculpe, nossos companheiros, partidos aliados, nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais atos públicos, mais comissos, mais debates. Vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo. Eu acho que a nossa presidenta tem uma tarefa importante, que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. E é o seguinte, a luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Nós esperamos contar com o apoio e a solidariedade de cada um de vocês no trabalho incansável que vocês fazem de correr atrás dos candidatos. Nós vamos tentar mapear o Brasil e ver quais são as regiões que nós precisamos andar. O nosso companheiro Haddad foi para o segundo turno, portanto nós teremos uma parceria muito forte aqui. que será efetivamente... São Paulo será um grande palco de um confronto nacional e estadual. É um confronto de ideias, é um confronto programático, é um confronto de proposta para a sociedade. E eu estou disposto a fazer tudo o que for possível. Eu tenho certeza que nós dois juntos vamos ganhar São Paulo e vamos ganhar o Brasil. Por isso que nós vamos precisar de vocês. O que é que nós vamos precisar de vocês? Disposição de andar atrás de nós. De escrever aquilo que a gente fala. Tirando as bobagens que não é prudente publicar, aquilo que a gente falar de boa vocês podem publicar. Eu estou com inteira disposição. Nós vamos sair daqui agora, vamos para a Paulista, porque tem gente lá, vamos conversar com o povo. E a partir de agora, Janjinha acabou na Sola de Velo. Se prepare, porque nós vamos trabalhar. Você vai continuar cantando as musiquinhas. Aproveitar a cadeira, ela está aqui, que ela pode cantar. Ela pode subir com você e cantar no palco, para que a gente devolva alegria. É apenas uma trégua, Eduardo, eu suplifio. É apenas uma trégua. São 30 dias que você pode trabalhar um pouco mais, se matar um pouco mais, pedir mais votos, para que a gente possa, no dia 27, dia 30, 27 ou 29? 28. 28 de outubro, a gente possa comemorar. É dia 30, gente. É dia 30, gente. É dia 30. 30, ninguém esqueça, é dia 30. Nós vamos, sabe, estar em palco outra vez. Está bem? Gente, de coração, obrigado a vocês. E, sobretudo, obrigado ao povo brasileiro por mais este gesto de generosidade. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno. Todas. Sabe, o que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar esse país. Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Que dia 30 está muito perto. Um beijo no coração de vocês e até a Avenida Paulista, quem quiser ir até lá. Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá Com dignidade Lulalá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Para sorrir E brilhar A nossa estrela O Brasil merece O Brasil merece O Brasil merece Obrigado.